Boa noite, deputado presidente Marco Ferreira, nosso deputado Marcelo Vani, nosso deputado Silas, as pescadoras que se fazem o presidente aqui, Pablo Copa, Contígio, Arnaldo, Alexandre, presidente da Bolonha de Pés, com a UAP, com a UAP de Vaga, com a UAP de Iérex, Arnaldo, São Pedro, ao prefeito do meu chão, que estou com o seu chão, o ensino de Arnaldo, o meu jovão, meu dia, o presidente da comissão da Praia Siqueira, a imprensa presente e a todos que aqui se encontram. Inicialmente, deputado, eu quero começar de forma muito diferente. A gente que teve, também não poderia deixar a gente agradecer tudo ali, trabalho com o presidente da Câmara, que pode, juntamente com os governadores da casa, com o seu meu espaço físico. Mas, eu agradeço muito o senhor, o deputado Marco Figueiredo, numa data anterior, no primeiro ano, a gente propôs uma posição de construção da Laguna de Arnaldo, para uma audiência pública, primeiro ano de jogo, que aconteceu no Teatro Municipal de Cabo Frio, onde tinha mais de 300 pessoas, toda a sociedade representativa ali participando. E, juntamente com o colegre de vereadores, a gente teve todo cuidado de visitar as câmaras municipais e pedindo a participação de todos, porque a Laguna de Arnaldo é a maior laguna que é essa vida do mundo. E não tem como o município de São Pedro da aldeia tentar salvar a laguna se o município de Arnaldo não participar. Consequentemente, o município de Cabo Frio, o município de Guaba, tem que ter a participação de todos. E, naquela ocasião, tiramos algumas propostas muito interessantes, conseguimos reunir os poderes legislativos, fizemos uma legislação unificada junto com as outras câmaras da região. Mas quero dizer aqui, deputado Márcio de Alguém, diferente do meu palhado de Marona, também disse o vereador do deputado Silas, mas a gente, naquele primeiro momento que o subnambatado, a gente teve essa mobilização e entendemos que essa ação vinha além de uma ação municipal, porque essa ação interpassa por sete cidades. O tipo é esse que caminhei ao presidente Marco Ferreira, é uma condição muito bem composta pela Márcio de Alguém, porque a noite daqui eu sou um companheiro de dois lados, o segundo deputado Marco Ferreira, que nos tira-se lá presente, e nós não estamos a ausência dos outros, inclusive o bom deputado de Cabo Frio. Isso nos deixe que pisteciam o rosto. Porque eu moro em Cabo Frio, mas sou apaixonado pela região. Acho que deveria sim, estar no poder público municipal de São Pedro Alguém aqui hoje, estar no poder público municipal de Cabo Frio aqui hoje, e aqui a gente vê a participação da OAB, o compromisso feito com o nosso meio ambiente. Você vê? A OAB geraram o golpe de São Pedro Alguém, o compromisso com o meio ambiente, mas não encontra-se aqui um representante do poder executivo de São Pedro, não encontra-se aqui um representante do município de Cabo Frio. Será que porque a Frio tem praia, mas ela não perpassa o município de Cabo Frio, será que nós vamos perder esse maior bem, maior patrimônio natural deixado por Deus, pra todos nós, e que ali, além de ter uma nação que pode-se pensar no desenvolvimento turístico, ecológico, não podemos deixar aqui de falar da vida dos pescadores, que estão prendendo a colônia de Xandre, que está aqui o Elir, que sai pro mar, fica cinco dias sem a sua família, não é isso, o Alexandre? Cinco, seis dias, dependendo do estado do Mário, mas até ficou um pouco mais, é pelo menos, se ele é para contar, ele ganha um pouco menos, uns pensamentos merda pelo mundo. Muitas das vezes, ele vai ter que retornar do mar, da Fio, e a família de abarca do seu retorno, não sabendo nem sequer se o marido de volta. Então, eu quero aqui agradecer ao deputado Márcio Fiorento, por ter abraçado essa proposta junto com o Márcio de Valverde, com o Silas, mas também tem que dizer que a forma de poder executivo, porque essa causa de batida é uma causa de Deus, sem o cidadão do Maragô, então, quem não se lembra, que há oito anos atrás, o cidadão que vem do Rio de Janeiro, passava em torno das nossas lagunas, na Lagoa de Araújo, que estava completamente colocada na nossa órgão, hoje a gente vê espaço vazio, e por isso, deixe-me reparar. Então, fica aqui, o nosso repúdio aos poderes executivos da região, que não se encontram aqui nesta noite, diferente dos resultados que a gente estão, preocupados também com os fatos, que é muito bonito, todos puderam observar, todo o repórter, nessa última sexta-feira, falando da nossa região, agora, agora, essa questão que passou no Pobreacó, é muito bacana, mas mais bacana ainda seria que eles tivessem que arremessando as mangas e lutando com cada pessoa e senhora que se fazem presente aqui nesta noite. Eu quero aqui encerrar minhas palavras, dizer que esse processo da disponibilização da Lagoa é um assunto de todos nós, e que a gente não pode desmorecer. Nós não podemos deixar de arremessar os municípios que perderam o petróleo, e isso pode ser explorado de forma ecologicamente correta, pode ser feito através da dragagem, como é colocado pela delegada, pode ser feita a dragagem para propiciar passeios que arremiam uma cidade e a outra. E com isso o comércio está ganhando, com isso está gerando emprego, e com isso a população está se alegando. se via ao fundo da Lagoa os pés como você ia terminar no passado. Hoje, tem que se ver, tem que não ver. Quando tem que a chuva transborda transborda as águas nas vossas brancas e que lá que é novamente vão juntos, e tem alguns comércios que não tem o mínimo de cuidado. Esse cuidado tem que ser para os empresários também, essa fiscalização. Temos que cobrar para a concessão os responsáveis, mas também tem muito empresário que deveria também fazer a sua parte, pois ela aguenta todos nós. O mais, deputado, eu muito obrigado pela oportunidade à mesa, pelo deputado Ciro, do nosso Giovanni, ao presidente da comissão Marquinhos Figueiredo, porque a gente sente muito feliz de representar uma ação como essa em nossa região, porque é interesse do pescador, do morador, do turista ou não. A gente precisa ter uma laguna que pensaria em levar o mundo mas que seja contato para a população. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado.